Dentre seus possíveis adversários, o que o senhor pensa do Bolsonaro? O Bolsonaro é um personagem, eu não quero falar de ninguém, quero falar de mim, das minhas propostas, mas os jornalistas perguntam e eu me sinto obrigado a responder. É um personagem que eu conheço há muito tempo, então ele faz hoje a interpretação adjetiva dessa grave raiva com razão que o nosso povo tem da política tradicional. Só que ele, de verdade, ele é o oposto, ele é um político tradicionalista, ele é deputado federal há 26 anos, ele não é deputado federal de outro lugar, ele é deputado federal do Rio de Janeiro. Ele vem desse ventre, de Eduardo Cunha, que ele chamou de herói, de Sérgio Cabral, que está na cadeia, porque ele nunca se levantou e ele apoiou, de pesão, que está aí com essa dificuldade. Ele vem de ser um cara ligado a toda essa gente, mas faz o sinal, o simbólico de que nega a política desse jeitão estovado, falar as coisas, tal que o povo brasileiro está indo olhando como se, talvez, será que é um sintoma daquilo que eu estou procurando? E outra coisa, ele parece falar a esse assunto da violência com a simplicidade que o povo entende, porque a esquerda falhou pesadamente com o trato desse assunto. Na constância da democracia brasileira, que nascem esses comandos, essas facções criminosas, audaciosíssimas, nasce o narcotráfico, o peso dos bilhões que movimenta, tomando conta das cadeias públicas, dos presídios, e já influindo na própria política. E o Bolsonaro, também no Rio de Janeiro, nunca vi dele, e fui colega dele, deputado, uma palavra sobre isso. Então, eu acho que ele representa uma espécie de repulsa à situação de impotência diante da violência e à raiva justa que o nosso povo tem da política. Será que isso basta para o dia seguinte, na minha opinião, não? A população tem protesto, mas a população sabe que nós temos 206 milhões de bocas para alimentar, nós temos aí mais de 100 milhões de pessoas para arranjar emprego, nós temos milhões de jovens precisando de um ensino superior qualificado, um ensino médio qualificado, e a violência não se combate com frase feita. Se fosse assim, era muito fácil, alguém já tinha feito.